A comunicação para a ONU é absolutamente essencial. É por isso que ela tem um departamento inteiro, com centenas de pessoas trabalhando no mundo inteiro, que promovem os assuntos abordados pela ONU. O INIC é uma das pontas da rede de comunicação que a ONU tem pelo mundo afora. Nós ainda tínhamos TELEX. A gente recebia as notícias de Nova Iorque via TELEX, aquela fita. A máquina entrava para funcionar. E aquela fita ia correndo e ia deixando um monte de confetinho, que era furar, ela furava para poder ser lida. Tinha um jornalzinho, era assim, desse tamanho, a gente dobrava em quatro folhas, grampeava, tinha uma máquina de endereço, tinha as fichinhas chamadas de máquina dessográfica. A gente batia ali endereço de um por um. Eram os nove mil. Era Rota do Pobre, Câmara Júnior, jornais, indivíduos e alguns TV. E a gente mandasse para o Brasil todo esse noticiário. Nós mantínhamos um contacto intenso com os jornalistas, porque sabíamos se não tivéssemos um contacto com os jornalistas e mantido assíduos, as Nações Unidas ficavam no escuro. Com toda a importância que as Nações Unidas têm, ela é difícil, é um produto difícil de ser vendido. E se nós não tivéssemos conhecimento, contato pessoal, de pegar no telefone, vai lá com o fulano, ouve lá esta notícia que vocês não puseram, porquê? Pô, se precisamos da vossa ajuda, como é que as pessoas vão entender isto? Era assim que funcionávamos. Conheci o Unique Rio em 1981, quando entrei para trabalhar na ONU e quando vim para o Rio, vim conhecer. O Unique Rio era sempre o meu exemplo daquilo que os Uniques no mundo deveriam ser. em plena ditadura militar. Tinha um senhor que trabalhava aqui. Escuta só a história dele. Ele era assistente de formação. Esse cara virou secretário da Academia Brasileira de Letras. Depois, presidente da Academia. Sabe o nome dele? Ivan Nóbrega Junqueira. E tem um cantor, não sei se vocês quiserem, Macalé, Jair Macalé. Eles inventaram aí o banquete dos mendigos, em plena ditadura militar. Aí fizeram um show no Museu de Arte Moderna. Eu fui com a minha mulher. O Ivan fez um discurso lá, citando os artigos da declaração dos direitos humanos. Artigo 1º Todos os homens nascem livres e iguais em dignidades e direitos. São dotados de razão e consciência. E devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Passou um show, dois dias depois, bateu um cara aí dizendo que ia censurar a declaração de direitos humanos que o Brasil assinou com um cara que foi presidente da Academia Brasileira a Estragésio de Ataíde. Ia censurar a declaração de direitos humanos. Você leva principalmente a ONU no sentido estrito. A ONU Secretaria, a ONU Assembleia Geral, a ONU Conselho de Segurança. De uns anos para cá, houve um grande progresso que houve um esforço, eu acho que é um esforço contínuo, de maneira que se projete uma percepção da ONU como uma coisa só. Isso começou principalmente na gestão do Secretário-Geral Coffiano, que a expressão que se tinha na época, não sei se ainda é usada, em inglês a expressão era UN as one. Quer dizer, a ONU como uma, como sendo uma só. Daí que surgiu a ideia das UN Houses, das Caças das Nações Unidas, que juntavam as agências, os programas. Acho que o Centro de Informação das Nações Unidas também tem um pouco esse papel, de não ser muito o protagonista, mas trazer essas suas várias agências, os trabalhos das várias agências. Então, sempre teve um relatório, sempre teve alguma produção que chamava a atenção. os temas que eu era exposto que sempre me afetaram de alguma forma. Eu fui no mestrado visitar o Banco Mundial, a sede do Banco Mundial, que a minha pesquisa sempre foi muito voltada com o Banco de Desenvolvimento, muito em função de me sentir na condição de dar continuidade ao bom relacionamento que a gente tinha dentro do sistema das Nações Unidas. e dar um retorno disso também acadêmico. Para mim, foi das atividades que eu mais estava empenhado em desenvolver. Quanto mais jovens souberem das Nações Unidas e das suas atividades, dos seus objetivos, melhor era o mundo da manhã. Além da parte técnica, eu recebia as pessoas, a pesquisa, os pesquisadores que vinham procurar coisas na biblioteca. As publicações da ONU são publicações que têm muita credibilidade. Chegaram a fazer grupos de estudo na biblioteca, livro, fita, filme, DVD, CD, muita coisa. Quando eu consegui dar um jeito nela e botar ela funcionando legal, porque ela ficou fechada há muito tempo por falta de bibliotecário, devia ter uns 50 mil volumes. Era bastante coisa. eu gostei muito de ter iniciado a informatização da biblioteca. A gente resolveu adotar o microízes, que para a gente saiu a custo zero porque era um programa da Unesco, embora seja um programa específico para a biblioteca, mas ele é completamente desatualizado. Aí tem um pessoal aqui no Rio que usa microízes e vai tentando atualizar um pouquinho o software. E a gente conseguiu uma parceria com eles e começou a usar na biblioteca. Essa parte foi muito interessante, porque eu pude botar inclusive as coisas que eram mais pesquisadas na biblioteca. Tinha muito periódico, tinha muita revista. O que está no site da ONU, está no site da ONU. As pessoas vão pesquisar lá, entendeu? De maneira até mais completa, porque aí tem inglês, espanhol, francês, todas as línguas oficiais da ONU. Quando cheguei, de fato, muito do que eu fiz foi, digamos, transitar o Micrio do século XX para o século XXI. E começamos a trabalhar para potenciar todas as atividades de comunicação digital. Quando eu retorno em 2011, eu já vejo uma ambição muito maior de ser um centro de informação nos novos meios, das novas mídias, voltado para um relacionamento com o público provavelmente muito maior do que a história anterior do 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 desafiador pela pressão política de mídia, pela presença da sociedade civil, que o Micrio esteve no centro da comunicação. Nós gerimos toda a campanha que chamava O Futuro Que Queremos. Produzimos milhares de, literalmente, milhares de notícias de todos os tipos, em todas as plataformas, de áudio, vídeo. Várias coisas que pareciam meio loucas conseguimos fazer. Se não loucas, que pela primeira vez se faziam, sei lá, campanhas de comunicação no metrô. Começamos a transmitir informações, vídeos e fotos da ONU diariamente, chegando a milhões de pessoas que se não terem a mão sobrechegado. A gente criou uma estrutura que em pouco tempo conseguia falar de fato para milhões de pessoas. A gente chegou a ter um mês em que a gente chegou a se comunicar diretamente com seis milhões de indivíduos. E isso era um fator que a ONU estava chamando a atenção e que o Unique Rio foi um dos pioneiros no mundo. O Unique Rio é um dos centros que tem os maiores níveis de audiência e de contato direto, porque nós temos vídeos que explicam que agora chegam, que explicam o trabalho da ONU e que chegam para milhões de pessoas. Essa estrutura que o centro criou, ela possibilitou que a gente fizesse quase que diariamente campanhas de informação extremamente bem-sucedidas, porque são campanhas que pensam o Brasil, pensam o trabalho da ONU com foco nas prioridades brasileiras. Daqui a dia nós vamos seguir trabalhando e enfrentando os desafios para cumprir com o nosso compromisso de informar, divulgar e assim seguir sendo uma fonte confiável e comprometida. E os valores e princípios com os quais estamos comprometidos são valores duráveis, válidos e essenciais para enfrentar os tantos desafios que tem hoje e no futuro a humanidade. Tudo isso num contexto de transparência e de diálogo. Vamos assim promover e defender o desenvolvimento, os direitos humanos, a paz e a segurança, o meio ambiente, a ajuda humanitária e qualquer mais desafio que se apresentasse no futuro para a humanidade. a humanidade. A humanidade. A humanidade. A humanidade. Amém.